Eu falei, irmão Couto, que o senhor falou pra mim, que o caixa da piedade está quase vazio. Já pensou, irmão, se tudo nós fizermos o propósito, está com essa coisinha na coleta. Quem pode mais, quem está do meio, mas não está informando. Vamos fazer o propósito hoje, eu vou contar uma coisa para vocês, não vá falar, porque vocês estão vendo o rolando? Deve um lugar, depois ele era na universidade, e teve aquele como, não era como, esse homem, esse homem tem um sorrinho, ele estava a cada ponte, que opendeu a família dele, que na família dele tinha alguém que era aquele pai do Dinho, e apalhou o senhor de Lange Babaná, como o rei, o nosso colonel, o irmão. Você quer ver como é que o povo aconteceu? Foi uma das maiores coletas que deu até E nós estávamos precisando, vamos carregá-lo que Deus tem, usando esse homem. Então, se nós colaborar com a coleta, nos tem de muita coisa, além de cumprir o cozinho luz e acender o cozinho apagado, porque nós temos de vergonha de nada. Eu vou contar todas as valentias, todas as valentias. Entendem? Estão todas as valentias corretas. Entendem? Então, se vê que todo o cozinho está indo com a coleta, faz uma rova grande. Já se contou, irmãos, desde a minha frente, lá no padrão dele. Teve um dia... O senhor, já que o padrão me abriu, me insolviar, não tem nada. Tão triste, quando eu sou ele, eu fui dormir. Que dói, que é o problema que eu conheço. O senhor levanta e vai arreglar em conta de vencer, que eu vou mostrar uma hora. O senhor, eu tenho só um cruzeiro. Tem que ser cruzeiro, vai que o padrão dele. O senhor, eu tenho que ser cruzeiro. O senhor, eu tenho que ser cruzeiro. Não tem os meus autores. Ela é garante de vencer em conta de vencer! São 찾아banho, mas... Eu tenho um, não tem correlate de vencer. Se eu mostro, eu enfrigo em conta de duas... Eu fiz uma te ilimão. Eu tenho um Vishal... Eu sóplinize você pegarje... Lá é uma tolalene movie Indicase. O pai, seu pai, ele já não pôam prozeiro, aquela, aquele negro como o que tem e o homem já pôs no meio de caralho." O pai, que maravilha, bonita, assim, eu quero dar uma letra, a minha filha só não tem amor... E eu também queria adorrecer o homem, porque o homem comércio não é, porque o homem tem que comer. Vai lá, vai lá, responda! De repente, e vai carinho depois. Só desagüe! Provavelmente, não é só desigual! 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 De repente, não se importamos ver, não se importamos ver, o senhor, o marido da igreja está aí! Eu estou mandando o senhor sair! Eu não estou vendo o senhor se morrer daí! Eu não vou! Eu não vou! Eu quero entender! Eu chegou e vou chorar! E eu vou dar a minha neta! Eu não estava olhando o mar! Meu ovo! O sábio é necessitado! O sábio é necessitado! O sábio é necessitado! O sábio é necessitado! E eu estou dizendo que o senhor foi necessitado! Eu não estava olhando o marido! Eu estava olhando o meu cobre! Eu e eu estava olhando o meu cobre! E eu depois, eu tomo uma barriga fria! E eu, eu e deixei de acabo o marido! Eu passei na porta! Eu vou dormir lá! o boi da portilha entra o sinto da João... O que é isso, irmão? É Deus que não me voltei a mim! Quando eu follow-se, meus filhos, mas quando eu estava me voltando a Fala, ela foi me pegando a Uafa! E quando eu me pegando, eu 안녕하세요 que eu falei! Eu era o que ela me deixou, eu consigo fazer o que estava lá assim, eu falo que era o filho de sua parte, quando ela estava fibrindo antes de falar, que o filho dela estava com o rio e estava com um ombro, o que em dia a meu pai, que em sua cidade, que você vai fazer o que tomou um batido, Ele vai dar-lhe para a sua filha brilheca. E a minha filha amada, que o que a minha filha foi vora, que a minha filha era uma alça nada, de uma alça da vida grande, essa dinâmica para este evento, esse dia grande, para cumprir sua opinião e o seu negocio para o seu跑. Temos um encontros contente, É, eu sei. Eu sei. É, eu sei. Eu sei. Amém. Amém. Então, aí, Vê-se no Espírito, vejamos que você vai estar aqui junto comigo. Senhor Antônio, meu irmão, esse nosso casou, esse nosso foi para a operadora de alma, esse nosso foi para a operadora de adultos, hoje ele é um dia em comigo, também em você, por um de ser vivo, é um homem, tudo bem, é o seu próprio, é o seu próprio povo. O meu irmão, era uma coisa que eu falei aqui em cima, era o seu desejo que ele era um desejo, que ele tinha um desejo que eu conheci, porque ele fez uma história muito conhecida, mas foi muito engraçada, O CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. E o rei, o rei, o rei. E o rei, o rei. E o rei, o rei, o rei, o rei. E o rei, o rei. E o rei, o rei. E o rei. E o rei, o rei, o rei. E o rei, o rei. E o rei, o rei. E 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 o rei. Aleluia, lembra-se de um homem O poder do Senhor querendo trabalhar Um homem querendo ser útil na tua obra Um homem que tem desejo ardente Aleluia, alma, de sair nessa prisão De sair nessa situação E ele foi orando Ele é o homem que inteira Ele deve ser dado glória Viva na comunhão, moça Viva na comunhão, moço O destino da glória O destino da glória Vai lá pra você, glória Vai lá pra você, glória E moça O Deus, o Deus do Senhor Que a ordem da opacidade de São Caio Glória a sua hora em 25 minutos Glória a sua vida 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 O Senhor é culpa e desejo da sua alma, você quer, aleluia, Deus vai fazer o movimento, a sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua alma, você quer, aleluia, Deus vai fazer o movimento, a sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua alma, você quer, aleluia, Deus vai fazer o movimento, a sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua alma, você quer, aleluia, Deus vai fazer o movimento, a sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua alma, você quer, aleluia, Deus vai fazer o movimento, a sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua alma, você quer, aleluia, Deus vai fazer o movimento, a sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua força é a queima de Deus. O Senhor é culpa e desejo da sua força é a queima de Deus. o Senhor é culpa e desejo da sua força é a queima de Deus. de você, coitado desse moço com a esperança dele, coitada dessa moça com a esperança nela, mas eu mando a glória dele, o Deus da esperança está falando com você, eu posso dar um jeitinho, envergonhar o invejoso da tua vida, aquele que quer te aborrecer, aquela que quer te aborrecer, aquele que quer te aborrecer, aquele que quer te aborrecer, eu vou fazer uma obra grande, uma obra nova, uma obra de espantar na vida da alegria, glória, eu não digo que quer isso, então a tua tristeza vai te conversei em alegria, e se Deus tomar a língua, a espalha, a espalha, a espalha, a glória, e se você tem alguma coisa errada, e antes se você tem alguma coisa errada, é umaumba grande, cai tudo em cima, e o dinheiro e o senhor pode chegar em você, eu posso dar com você cara, carabrosa, eu posso dar uma coisa errada, eu posso dar a música errada. Eu posso dar uma coisa errada, eu posso dar uma coisa errada, se eu toma como forneiro, fica igual aza, se eu tem alguma coisa, aqui eu je fosse um te aborrecer, eu quer te aborrecer O cara de esta moça nunca vai ser feliz, nunca vai ser grande, vai ser cumprido. E como o diabo que parou, Deus adige e indústilo que me ama. De cor, eu me amarei, 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 eu me amarei. Moço, aqui tem moço, glória, o irmão do som, pelo amor de Deus, se tiver mais tão sorte que o meu rumão está estourado aqui. E o moço irá, não se arra a glória e eu via falar. Boa coisa, pelo amor de Deus. Aleluia, moço, Deus está melhorando que aqui tem a vida vir. Aleluia, Deus e a vida, o Teus irmão, o Teubenha, da Viva, que não tinha amor de paz, Porque ele escreveu um salmo Quando meu pai e minha mãe de São Paulo Deus me recorreu Deus manda te dizer Eu sei daqui dentro que eu te amo Aleluia Eu sei o teu desejo Eu fiz um plano na tua vida Que você vai trabalhar a minha obra Aleluia O interesse é que se você tem dinheiro, não tem E com dinheiro, sem dinheiro Você vai trabalhar a minha obra Hoje você vai pedir o dom Pode pedir o dom que você quiser que eu vou demorar A tudo está recebendo E agora? E agora? Eu vou dizer que ela vai chegar Vamos por isso que eu vou demorar E agora? Ela voou da missão do morro Eu vou fazer a segurança Que podem terminar o antecedor Acho que é como tu vai afir Porque eu vou exigir a um galho Maveriferia Como uma입니다 da Vlogla Que eu vou demorar E eu vou demorar E agora? Olha! 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 Fora aí, meu Deus! Olha! Brama, meu Deus! Genia checa pra cozinha Foi a equiparar o copo a... E os companheiros que dizem minha, caras que aqui não é só mais, entendeu? Você fica aí, falando que o seu Deus não é que entenda, que Deus vai escutar certo. Sabe que aqui não é, pai, está querendo sair. E ele diz, meu, minha, sua tua bandeira, lágrima, corrente, morro. Aqui tem irmã, e quando você vai orar, quando você vai vir para a igreja, alguém fala nos seus livros, você vai chorando, mas você vai sair daqui hoje mesmo. E o rei, eu vou orar no rei, saia o rosto do meu ser e o rei jogando o rosto. O rei, 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 o rei. O rei, 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 o rei Minha força que se vê Google... Aonde que és meu coraçãoé? Aonde que és meu coraçãoé? Aonde que és meu coraçãoé? Meu Jesus é Glória. Eu hoje quero deixá-lo meu coração. Glória ao meu nome do Senhor Como meu coraçãocción ábre, porque eu sou esp STRANGLAO e não sei que você me deixe E aí Amém. 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 Abre o mundo, então me dá a ornecia Nosso mundo é sonido ainda da outra Aprecie a Wellesia, eu não quero nunca Eu não quero nunca, mas eu não quero nunca Eu não quero nunca pular o meu Deus Eu não quero nunca eu quero ter eleito Todo mundo é a liberação Eu não quero nunca, eu quero nunca Eu não quero nunca Amém. 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 Muitas moças, muitas moças que já viam o destino que não falam. Já era você parar de pegar, mas eu mando conversar. Aqui tem moça, e aqui tem moça, que você nos aconselha. Você acha que se você for aí fora, você é mais feliz do que está aqui dentro. Irmão, quem dá felicidade é só Deus. Eu me arrabo só para a pessoa pecar, me caba indo no inferno. Quem dá, me peguei a felicidade é o Senhor. O Paulo contou para mim, ele foi na minha casa. Aleluia, Deus trouxe agora, vai ver sempre que me assonça. Mas eu vou ter que pegar e sair para a irmã, eu estou sentindo a glória de Deus. O meu coração não está vencendo, porque eu estou vendo que o Senhor vai fazer uma obra grande. O Senhor vai cumprir o desejo do teu coração. Não interessa onde você trabalha, não interessa. Aleluia, onde você mora, onde você está. Eu vou cumprir o desejo da tua alma, amém. Glória ao nome do Senhor. Hoje eu estou aqui para alegrar o meu corpo, que está me armando. Nesta tarde, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, meu irmão de Paulo, ele tocava cristão. Depois, irmão, a namorada que ele amava lá no dentro. Irmão, o que é teu vem na tua mão? O que é teu vem na tua mão? E ele falou, eu não quero mais, então, já que a crente levou de mim, eu vou namorar na criatura. E começou a namorar, e ele perdeu a liberdade na igreja, não tocava mais. E um dia, o pai dele falou, Paulo, larga dessa moça, sirva o Senhor, tem promessa de Deus. Ele falou, eu vou lá, 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 eu vou lá. E eu falei, não vai, porque ele vai. Ele falou, não, vamos fugir. Seu dinheirinho para receber bem. Então, quando ela recebeu o dinheiro, ele vai fugir. E ele pegou e foi, recebeu o dinheiro para discutir a criatura E quando ele estava andando na estrada, lá perto de mim, ele não passou um caminhão E o caminhão parou, o motorista falou, você vai estar lá, moço, eu vou, salve aqui comigo Aleluia, e o Paulo subiu, eu não sei porque que eu estou contando Eu não sei porque eu acho que o adversário quer fazer alguém mudar de caminho Mas o Senhor vai trazer você no caminho hoje, meu Deus, nossa Aleluia, quem vai dar vitória para você é Deus Quem vai dar alegria para você é Deus Quem vai enxugar sua lágrima é Deus Quem conhece a ferida da sua alma é Deus Ele que faz a ferida e ele está na ferida também Glória ao nome do Senhor, como o ião que vai terminar, irmão Aleluia, e quando aquele moço ia guiando Ele vai olhar como bravo, de repente aquele motorista falou, Paulo Você é crente, Paulo E o Paulo não sabia se falava que era crente ou não era Porque ele ia fazer uma coisa que crente não faz Não pode fazer, mas acabou da minha vida, sou crente Ele é bravo, não largue de ser crente, Paulo Ela demorou, não largue de ser crente, Paulo Eu era crente, Paulo E eu, por causa de uma mulher, eu peguei E hoje eu estou no mundo, estou desgraçado, Paulo Eu não sei, Paulo, porque Deus manda falar isso a você Paulo, eu vou ao campo depois de glória, eu não tenho felicidade Eu vou ao baile, eu não tenho felicidade Aleluia, eu tomo as pingas e verdurinhas vermelhas e não tenho felicidade Paulo, a coisa mais dura do mundo, é ser um pegador E o Paulo começou a tremer E o Paulo, eu vou para aqui E o homem parou o caminhão Acabou o caminhão E desceu E o Paulo começou a andar E aquele homem começou a dizer Paulo, Paulo, Paulo foi andando Ele abandonou o veículo e foi andando atrás do Paulo Eu dizia, Paulo Eu não sei porquê Deus manda a palavra Eu não sei, Paulo Ele abandonou o veículo e foi andando Sem confere, sem amor, sem valor Eu não sei, eu não vou mais casar Eu não sei porque você é crente O que é isso, Paulo? E vai ocorrendo, vem o instrumento Aleluia, eu fui na igreja, tentou lá praia E eu vou ao perdoar o meu irmão Se eu te estivinhar pela guia da margem, ele deixa tocar No terceiro e vim de antes, ele falou, eu deixo A hora da alegria Eu falo, irmão, o pato e o bonita vai tocar A igreja dava glória Ele preparou o mano E o papo, o papo, o cantador Ele levantou o papo, o saco o pedador de jove E o segredor do papo, o stakeholder de jove Ele levantou o papo, o saco o pedador de adonso E o segredor do papo, o stakeholder de adonso E de repente, Ele levantou o papo, o pancião Aleluia, e hoje o Paulo é ancião, meu irmão Eu vou dizer que a paz é grave, meu irmão Mostra o culto desejo no teu coração Se você precisar de mim, eu culto o desejo da tua alma Mas eu vou dizer, moço, se tem um cargo, não largue de ser crente Moço de Araquara, moça de Araquara, não largue de ser crente No cidade de Rio Cano, não largue de ser crente Aleluia, no cidade de Baú, de Jaú Para quem tem imposto de causa, não largue de ser crente Não largue de ser crente Não largue de ser crente Aqui o diabo está trabalhando, meu irmão Eu tenho alegria para te dar Eu vou dar de você na minha honra Eu sou um rei muito melhor do que o rei apacente Se euanto face, cumprida fez herrey свою contrunyia Eu insecurem ao teu coração Eu sou um rei que a sua alma Se eu precisar de mim, eu vou dar de ser crente Oh, Kant, cirado e que tá aqui Não largue de ser crente E se eu precisar de mim, eu sou um rei apacente Aleluia, eu estou até com vergonha, mas aqui está tão gostoso, o senhor está falando para mim, eu estou libertando do cigarro, eu estou libertando da cerveja, eu estou libertando da revista Prologatti, eu estou libertando do dorme, eu estou libertando da cerveja, eu estou libertando da Moito Marconi, Gulf Perry, Com esse universo é o nome do senhor Have, com esse universo é o nome do senhor Have, com gente dominaquele, com gente dominaquele, a 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